Notemos que o homem foi formado no campo, ele não foi feito no jardim, ele foi feito lá no pó da terra, do campo. E Deus então só depois o coloca no jardim do Éden, naquele santuário. Portanto o homem não pode exigir cidadania, dizendo eu nasci no Éden, sou cidadão celestial. Não, ele foi trazido para dentro do Éden e por isso que ele vai ser expulso de lá também. Quando ele desobedece a Deus, mas ele não foi feito no jardim, foi feito no campo. E é para o campo que ele vai voltar, depois que ele peca, para ali ganhar o seu pão de maneira dura. Em seguida Moisés nos diz que Deus planta um jardim como sendo o local da habitação do homem e o ponto de encontro de Deus com o homem. Está aí do verso 8 a 14. Nos é dito no verso 8 que esse jardim foi plantado no Éden e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden é uma região que a gente não sabe onde está e nessa região Deus plantou um jardim. O que a gente sabe aqui, em termos de localização, é que ele era para a direção do oriente. O oriente é o leste, a sua direita, se você ficar olhando para o norte, oriente é a direita, é onde o sol nasce. E é interessante que essa referência aqui, Moisés está dando como se ele estivesse falando de Canaã. Lembra que quando ele escreveu esse livro, ele não tinha entrado na terra ainda, ele estava do lado de cá, esperando o momento da entrada na terra prometida. Mas ele descreve a localização do Éden como alguém que está falando da terra de Canaã. Obviamente porque ele sabe que a sua literatura ia ser levada com os israelitas, ia ser lida lá pelos judeus, lá na terra de Canaã. Então, se você estiver em Canaã, o leste vai ficar para a direita e aponta exatamente para a região da Mesopotâmia, que é onde a gente acredita que era inicialmente o Jardim do Éden. Em seguida, Deus enche o jardim de todo tipo de árvore. Três tipos são mencionados aqui. Primeiro, de maneira bem genérica. Muitas árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Verso 9. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ou seja, árvores lindas, com frutos deliciosos, de muitos tipos diferentes. Uma riqueza, uma riqueza de frutas. E segundo, segundo tipo, Deus planta uma árvore no meio do jardim, que Moisés chama a árvore da vida. Ainda no verso 9, a árvore da vida no meio do jardim. Nós não sabemos que tipo de árvore era essa. Entendemos que era uma árvore literal, como as outras. Ela estava bem no meio do jardim. É chamada de árvore de vida ou da vida, porque a comer dela prolongaria a vida, ou continuaria a dar vida ao ser que Deus havia acabado de criar. E talvez no meio do jardim, para lembrar exatamente isso, de onde procedia a vida, e quem era o Senhor e autor de todas as coisas. Mas aí também, nós lembramos, sim, tem um detalhe aqui, que Eva, mais adiante, ela vai dizer que essa árvore, ela era, perdão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era agradável aos olhos e boa para comer. Essa é a segunda árvore, né, que foi plantada por Deus no centro do jardim, provavelmente ao lado da árvore da vida. Como eu disse, nós não sabemos que tipo de árvore também essa era. Tem o mito de que era uma maçã. Isso é muito popular, né, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Pode até ter sido, mas não tem nada no texto que diga que tipo de fruta era. Ela era chamada de... devia ser uma árvore comum, como qualquer outra. Ela é chamada de árvore, apesar de que era bonita, né, Eva vai dizer isso, que era uma árvore bonita aos olhos e gostosa, parecia deliciosa, saborosa para comer. Ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal porque Deus ia usar essa árvore para ensinar o homem e a mulher que existe uma diferença entre o certo e o errado. Que existe uma diferença entre o bem e o mal. Porque essa árvore vai ser usada para isso, é que ela é chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que ela tivesse em si mesmo um poder místico de passar esse conhecimento a quem comesse, mas é que ela ia ser usada como teste para mostrar, ou como didaticamente usada por Deus para ensinar ao homem mais uma distinção. Percebem? Nós temos dito desde o começo da exposição do capítulo 1, Deus é um Deus de distinção. Ele cria a luz e separa das trevas. Ele cria as águas e separa a água de cima e de baixo. Ele cria os oceanos e separa da terra seca. Ele cria o homem separado dos animais. O mundo é separado dele. E agora uma distinção muito importante. A separação entre o bem e o mal. Existe diferença entre o certo e existe diferença entre o errado. E era isso que Deus queria ensinar ao homem, por isso ele coloca essa árvore lá no meio, no meio de todo aquele pomar, todo aquele parque maravilhoso, tem uma árvore que Deus então coloca, que ele vai usar como mestre para ensinar a sua criatura. Em seguida, pode parecer até um detalhe, a gente não sabe exatamente por que Moisés gastou tanto tempo nisso, mas talvez para enfatizar a generosidade e a bondade de Deus para com o homem, quando ele descreve que o jardim tinha plenitude de águas, águas em abundância, aí do verso 10 até o verso 14. Ele diz que o jardim era regado por um rio que nascia do Éden e entrava pelo jardim irrigando e mantendo a vegetação. Está aí, saía um rio do Éden para regar o jardim, de lá se dividia repartindo em quatro braços. E aí ele diz o nome dos quatro afluentes desse rio. Primeiro, o rio Pison, está aí de 11 a 12. Ele diz que esse rio rodeava uma terra chamada Avilá, onde havia um ouro de alta qualidade, havia pedras preciosas como o Onix, e essa resina aromática, também muito cara, que é o bidélio. Nós não sabemos onde está hoje essa terra chamada de Avilá, e muito menos onde está esse rio chamado rio Pison. Lembre que depois disso aqui vai ter um grande dilúvio que mexeu com toda a geografia da terra. E o que acontece é que os nomes foram mantidos, mas os locais já não são mais os mesmos. Então, a gente não sabe de muito... A gente praticamente não tem ideia da geografia que era antes do dilúvio. Não sabemos. Esse período aqui, a gente não consegue identificar muita coisa nos dias de hoje, com algumas exceções. O segundo rio é o rio Gion, que Moisés diz aqui que rodeia a terra de Cuxi, cuja localização é incerta também. E depois o rio Tigre, verso 14, que corre pelo leste da Síria. Esse existe até o dia de hoje. E o rio Eufrates, também mencionado no verso 14, conhecido também até o dia de hoje. Lembre, então, que Moisés aqui está dando uma localização e também descrevendo a irrigação do Jardim do Éden a partir do conhecimento geográfico e cartográfico da sua época. A exceção do rio Tigre e do rio Eufrates, que estão no Iraque e que correm para o Golfo Pérsico. Nós sabemos exatamente onde eles estão hoje. Nós não sabemos de Gion, de Pison, Avila, Cuxi. A gente não tem ideia. Portanto, não adianta você procurar. Você não vai achar o Jardim do Éden. A gente não sabe onde é. Sabe que é naquela região ali da Mesopotâmia, lá no afluente, lá desses rios Tigre e Eufrates, que corresponde hoje ao moderno Iraque, em algum lugar naquela região. Mas a gente não tem como achar. Não tem como achar. Pergunta aí, por que essa descrição aqui, detalhada de Moisés? Eu creio que Moisés quer destacar a bondade de Deus. Deus criou um paraíso. É isso que a palavra Éden significa, às vezes. Significa um local irrigado, ou também uma palavra que significa paraíso, que é a tradução que ficou, que pegou. Éden ou paraíso é geralmente considerada a mesma coisa. Por que paraíso? Árvores belas, frondosas, frutíferas, deliciosas, uma terra cheia de ouro, uma terra cheia de resina aromática, uma terra irrigada de rios e correntes, ou seja, era um paraíso, era um santuário como nunca se viu. Uma coisa extraordinária que Deus criou para o homem. Por que Moisés está destacando isso? Para jogar em relevo a ingratidão do homem. Ele não tinha que comer só de uma árvore. Para ver a seriedade do pecado do homem. Ele pecou contra um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus que lhe deu todas estas coisas. O cenário está sendo preparado aqui no capítulo 2 para o que vai acontecer no capítulo 3. Por isso, essa ênfase aqui nos rios, os detalhes da terra e tudo, para mostrar a generosidade e a bondade de Deus. Um santuário cheio de árvores lindas e boas com duas árvores especiais que haveriam de definir o relacionamento do homem com Deus, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, então, chegamos na parte final, que é a ordem que Deus dá ao homem do verso 15 até o verso 17. Moisés diz aí no verso 15 que após preparar o jardim, Deus coloca ali o homem que havia formado. O homem que havia formado. Notemos que o homem foi formado no campo. Ele não foi feito no jardim. Ele foi feito lá no pó da terra, do campo. E Deus, então, só depois o coloca no jardim do Éden, naquele santuário. Portanto, o homem não pode exigir cidadania, dizendo, eu nasci no Éden, sou cidadão celestial. Não. Ele foi trazido para dentro do Éden e por isso que ele vai ser expulso de lá também. quando ele desobedece a Deus. Mas ele não foi feito no jardim, foi feito no campo. E é para o campo que ele vai voltar, depois que ele peca, para ali ganhar o seu pão de maneira dura. Enfim, Deus traz o homem para o jardim e lhe dá a razão da sua existência. Imagina Adão acordando, o homem acordando, tomando consciência de quem ele é e vem a primeira pergunta, quem sou eu e por que eu existo? Por que eu estou aqui? E Deus diz, você está aqui, está vendo esse jardim maravilhoso, Adão? Olha, que coisa maravilhosa. Você está aqui para cuidar disso aqui. Esse é o propósito da sua vida. Você vai trabalhar. Deus cria o homem e lhe dá a razão da sua existência. Deus coloca uma enxada na mão dele e diz, você vai trabalhar. Você vai cultivar isso aqui. E você vai guardar isso aqui. Talvez de animais selvagens que vão querer entrar e comer de tudo. Você vai guardar isso aqui. Talvez já aqui implicando que havia uma ameaça a presença invisível ainda não manifesta do mal, porque ao falar de árvore de conhecimento do bem e do mal, está pressupondo que o mal já existia. O que quer que seja, Deus cria o homem e dá o sentido da vida dele. Você vai trabalhar. Essa é a razão da sua existência. Você está aqui para trabalhar, para cuidar disso aqui. E é aqui que eu venho me encontrar com você. Aqui que eu venho encontrar com você. Portanto, a gente já aprende daqui. Que o trabalho, ele foi instituído por Deus como parte da existência humana. Faz parte do homem. Ele foi criado e logo em seguida foi dada uma missão e um trabalho para ele. Trabalho não é uma coisa que é resultado da queda. Não é uma coisa ruim. Mas o trabalho, ele foi instituído por Deus na criação. E é no trabalho que o homem encontra realização, propósito, significado para a sua vida também. E aí a gente percebe, aqui é um ponto interessante, que o jardim é uma espécie de projeto onde o homem iria crescer, amadurecer, aprender a dominar a terra e usá-la para si. Quando ele foi criado, ele estava nu, ele não tinha ferramenta, ele tinha um conhecimento do bem, de que havia bem e mal, por conta da imagem de Deus nele, mas ele precisava crescer. Ele foi criado santo, mas não significa amadurecido, completamente desenvolvido. Havia todo um processo pela frente em que o homem ia, através do trabalho, do relacionamento com Deus, aprender o certo, aprender o errado, cuidar da terra, preparar uma cultura, criar uma cultura, dominar sobre a terra e assim por diante. O jardim era esse projeto onde tudo ia começar. E Deus, então, lhe dá uma ordem. Deus cria o homem, traz para o jardim, lhe dá uma missão, trabalho, mas Deus também dá uma ordem. Essa ordem está aí do verso 16 e 17. Ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim. Verso 16. Eram muitas, bonitas, saborosas, variadas, e Deus bondosamente entrega tudo ao homem, dizendo assim, pode comer à vontade. É tudo seu. Fiz para você. Cada fruta mais gostosa do que a outra. Coma de tudo. Não precisa nem pedir licença. Tudo é seu. Só tem uma coisa, Adão. Você não vai comer daquela árvore que está no centro do jardim, junto com a árvore da vida, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa foi a única árvore que Deus proibiu ao homem. Não é dada a razão aqui no texto. Porque o homem deveria simplesmente obedecer a Deus pelo simples fato de que Deus mandou. Deus mandou. Por isso você não vai. Por isso você não vai. O conhecimento do bem e do mal que o homem tinha era totalmente derivado de Deus. Preste atenção nisso, porque esse ponto é o mais importante aqui da passagem. O conhecimento do bem e do mal que o homem tinha e que Deus haveria de desenvolver nele era baseado em Deus. Bem é aquilo que Deus diz que é bem. É aquilo que Deus manda fazer. Mal é aquilo que Deus diz que é mal e aquilo que Ele proíbe fazer. Certo é Deus quem vai dizer o que é. Errado é o que Deus vai dizer que é errado. Ou seja, o conhecimento do bem e do mal, a ética do homem, tinha como referência o seu Criador. Não era algo dentro dele. Certo é o que me faz sentir bem. Certo é o que é gostoso. Certo é aquilo que me faz realizar. Não. Certo é aquilo que o meu Criador diz que é certo. Você vê que Deus diz, olha, você não vai comer e não dá nenhuma razão para Adão. Não dá. Você não vai comer. Isso é o certo. Errado é você desobedecer. Então, desde o início, o homem foi feito, guarde essa expressão, teoreferente. Ou seja, o referencial de Deus, dele, é Deus. Ou para usar uma expressão que os reformados gostavam de usar, o homem foi criado coram deo. Ou seja, na presença de Deus, diante de Deus. E isso é sempre. Quer ele crer em Deus, quer ele não crer, o referencial dele, inclusive, sempre vai ser Deus. Até para ser ateu, você tem que falar de Deus. Eu não creio em Deus. Então, o homem é teoreferente. Ele foi criado assim. Deus sempre foi o referencial dele. É assim que ele foi feito e é assim que ele foi criado. Logo, o homem não era moralmente ignorante, apesar de que ele era moralmente inocente a essa altura. Ele era moralmente inocente, mas não era moralmente ignorante. Deus já tinha dito para ele o que é o certo e o errado. A pergunta é se o homem haveria de seguir aquilo que Deus disse que era certo e que era errado. E aqui eu termino com o verso 17, termino a exposição no verso 17, com o aviso de Deus quanto à consequência da desobediência. Deus diz assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O homem passaria a conhecer o mal por experiência própria. Ele não conhecia o mal por experiência, por ter provado o mal. Ele sabia o que era o mal porque Deus disse a ele o que era o mal. Mas no dia que ele desobedecesse a Deus, ele iria experimentar o mal por si só e não mais tendo Deus como referência. E esse conhecimento experimental do bem e do mal, autônomo, traria morte porque ele causaria a separação de Deus. E aqui pela primeira vez o conceito de morte aparece na narrativa, porque até agora sempre o adjetivo é muito bom. Vida, Deus viu que era tudo muito bom. Pela primeira vez aparece a palavra morte aqui. E então no contexto, a morte é o oposto da vida. É o oposto de tudo que Deus havia feito. Tudo era muito bom até agora porque tudo obedecia a Deus, tudo caminhava de acordo com os preceitos de Deus, tudo marchava de acordo com sua lei, com seus regulamentos. O homem foi criado como o único ser que poderia ultrapassar os limites morais que Deus estabeleceria. O homem foi criado santo, reto e puro, mas com a possibilidade de transgredir. A sua vontade era mutável. Ele agora queria obedecer a Deus, mas ele podia decidir não obedecer. Ele podia fazer isso. A desobediência, então, introduziria a morte. Aqui é bom explicar, porque lemos que Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. E a gente sabe pela história que Adão não morreu no dia em que ele desobedeceu. Então, onde, juntando todos os textos em seguida e todo o nosso conhecimento teológico, dos estudiosos aí, onde nós entendemos que o que estava significado aqui é o seguinte. Quando Deus disse que no dia que você comer, você vai morrer, Deus estava significando, primeiro, morte espiritual. Morte como separação. Você vai se separar de mim e você vai morrer espiritualmente. Nós não vamos ter mais essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade com que eu criei você, com o beijo da vida, o sopro da vida em você. Isso vai acabar. No dia que você me desobedecer, você vai morrer para mim e eu vou morrer para você. E depois disso, Adão, vai haver outra separação que é entre seu corpo e a sua alma. Eu criei em você uma unidade, fiz você do pó da terra e soprei em você o sopro da vida. Se você me desobedecer, essa união que eu fiz, tão cuidadosamente, ela vai se desfalecer. Seu corpo vai voltar para a terra e seu espírito, então, voltará para mim, eu que lhe dei esse espírito. Então, você se desfará. E terceiro, você vai se separar eternamente de mim. Você vai viver essa alma que eu coloquei em você, esse sopro da vida que é imortal. Ele ficará eternamente separado de mim. E nos termos do Novo Testamento, nós estamos falando de morte física, morte espiritual e morte eterna, que é o inferno. Tudo em semente está aqui. No dia que você comer, você vai morrer. Deus adverte o homem na sua bondade, na sua misericórdia e na sua graça. Em Gênesis 1, 26, 27, Deus diz, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esta declaração revela algo extraordinário. O homem foi criado com valor único e incomparável. Ao sermos feitos a imagem de Deus, fomos dotados de dignidade, razão e moralidade. Isto significa que cada ser humano, desde o primeiro ao último, possui um valor intrínseco que deve ser respeitado e protegido. Isso nos leva a uma seriedade na maneira como tratamos os outros e como percebemos a nós mesmos. Se somos feitos à imagem de Deus, nosso comportamento e nossas ações devem refletir essa grandeza. Após a criação do homem, Deus coloca Adão no jardim do Éden, um lugar de beleza e abundância. Em Gênesis 2, 15, lemos, E tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui, encontramos não apenas a provisão de Deus, mas também a missão inicia. Adão foi chamado a trabalhar e a cuidar do jardim, indicando que o trabalho é uma parte essencial da vida humana e não uma maldição. O trabalho, quando realizado em comunhão com Deus, é digno e glorifica ao Criador. Contudo, o Senhor deu a Adão uma advertência crucial. Em Gênesis 2, 16, Deus lhe diz, Esta instrução estabelece o domínio de Deus sobre toda a criação e a necessidade de obediência por parte do homem. A liberdade do homem é, portanto, acompanhada pela responsabilidade moral. É nesse ponto que a advertência se torna ainda mais necessária. Quando ignoramos a palavra de Deus e atuamos de forma autônoma, corremos o risco de incorrerem consequências devastadoras. O pecado entra no mundo através da escolha de desobedecer ao Senhor. E a consequência é trágica. A separação de Deus, a queda e a perda do jardim. Em Romanos 5, 12, Paulo nos ensina que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isto é um lembrete sombrio de que nossas escolhas têm consequências não apenas para nós, mas para toda a criação. Ao meditarmos sobre a criação do homem e do jardim do Éden, devemos refletir sobre nossa própria relação com Deus e a forma como temos vivido. Muitas vezes nos deixamos levar por tentações semelhantes às que Adão e Eva enfrentaram. Posso lhes lembrar que, assim como eles, temos a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus e não nos deixarmos desviar pelo engano do mundo. Perguntemo-nos, temos priorizado a verdade de Deus em nossas vidas ou temos cedido às seduções que nos afastam dele? Portanto, a advertência que venho a compartilhar com vocês é de nunca subestimar a gravidade do pecado e a importância de nossa obediência a Deus. Como o povo de Deus, somos chamados a viver em santidade, reconhecer a nossa natureza pecadora e, acima de tudo, valorizar a relação restaurada que temos por meio de Cristo. Ele é aquele que, em sua obediência perfeita, desfaz a maldição trazida pela desobediência de Adão e nos oferece novamente o acesso ao relacionamento com o Pai. Amém.